Bom dia a todos! É... Tô, porra, gringo agora. A gente vai enviar uma das coisas mais da hora. Top enviado! Uoua! Segura minha vibe! Lê, 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 tá começando! Lembram de mim? Que bagulho animal! Tão lindo! É um sonho isso aqui, mano! Não posso esperar pra vir com um escavadeiro e começar a obra. Essas coisas relevantes pra caralho! No meio do nada! Pera aí! Se eles não estão acampando, estão construindo aqui! Isso vai ser divertido! Parque o ataque! Essa pessoa incrível! Que passa energias maravilhosas! Que bicho é esse? Mano, bagulho é muito louco! Membro! Na floresta! Pá! Que foi meio num susto! Ué, amor! O pássaro! Hum, rica! Tá legal! Eu consigo! Mais querido! É isso! Demônio bom! Do Brasil! Chega ao cinema! E aí, gatinha! Você vem sempre aqui? Tem impressão minha ou ela não sabe tão negócio? Piada é merda, né? Piada é borrosta! É hora de botar essa turma pra correr! Miga da puta! Pira da puta! Não era esse o combinado, ok? Da Universal Pictures! Se eu fosse você, eu sumiria daqui antes que eu faça churrasquinho de pica-pau! Aquela mensagem que te toca, aquela mensagem que te inspira, aquela mensagem que te faz inteiro! O cara dá um puta pavor O cara é doente o meio Caramba Tá da hora pra caralho Esse é o Pica-Pau Pica-Pau, o filme Acabou É, eu também adorei